Fala galera, como é que tá hein? Aqui é o Sir do canal CJ Portotec e hoje eu vim mostrar essa Custom Runk para vocês aqui que tem super wallpapers cara, é a Pixel Dust, ela tá em forma não oficial aqui para o Redmi Note 7, mas eu já posso falar para vocês que ela é bem interessante tá? Então já vai descendo aí, já vai dando like, inscreve no canal e vambora ver essa Custom Runk que é bem interessante. Bom, você tá vendo aqui que eu já instalei a Gcam nela, funcionando muito bem aqui no Redmi Note 7 e eu achei ela por enquanto só para o Redmi Note 7 tá? Se eu achar para outros modelos eu vou colocar na descrição tá? Bom, eu já vou pular direto aqui para as personalizações dela porque aqui é o que interessa para gente né? Aqui ela tem duas abas de configurações certo? Ela tem essa aba temas e a aba Pixel Dust Settings. Então primeiro eu vou aqui em temas para ver mostrar para vocês aqui que interessante que é isso aqui tá? Vou mostrar para vocês aqui ó, cor de destaque. Aqui você tem entre essas inúmeras cores, essas inúmeras cores, as cores que você pode colocar como destaque nessa room, por exemplo, eu vou escolher essa aqui ó, você vê que já mudou aqui em cima, certo? Já mudou aqui em cima, RGB Ascent Picture, aqui você pode personalizar uma cor, certo? Tipo de fonte, aqui você pode escolher entre todas essas fontes aqui, eu vou escolher por exemplo a estação Samsung One, ele já troca direto a fonte, certo? Formato dos ícones, aqui você tem vários formatos, aqui em cima já vai te dando uma prévia, tá vendo? Ó, formato dos ícones, ó, já vai te dando uma prévia aqui de como é que vai ficar. Ó, ícones da status bar, aqui, não, perdi aqui, ícones da status bar, da barra de status, aqui você pode colocar arredondado, que aí vai ficar o desenho dos ícones aqui dentro, tá vendo? Então ó, padrão, ó, tá vendo que mudou ali? Eu vou mostrar para vocês por que que mudou, tá? circular, e por aí vai, que é esse título style, aqui interessante, que ele já te dá uma prévia de como vai ficar os ícones depois dessa alteração, olha que top isso aqui, eu vou pegar esse Cosmos aqui, ó, ele já mudou lá em cima, olha aí, que bacana, se você quer personalização, essa aqui é a ROM, velho, tema do sistema, aqui você pode escolher escolher o claro, o escuro do Google, que é aquele escuro mais acinzentado, pitch black, que é aquele pretão mesmo, solariza dark, que fica meio enzerdeado, e o black coffee, que fica esse preto meio marronzado de fundo aí. aqui você pode definir uma, agendar para qual horário do dia que você quer que o tema fique daquele jeito, cara, isso é, é muita loucura, cara, você pode agendar que hora você quer que ela altere o tema, olha que loucura isso aqui, e aqui você pode fazer um backup do tema que você montou, por exemplo, você pode pegar aqui e escrever CJ, você vai salvar aquele tema ali, então quando você vier aqui em temas do dispositivo, você pode vir aqui em restaurar tema, aí você vai poder pegar o seu tema aqui e aplicar ele, certo, bom, é, estilo da barra de navegação, eu pulei isso aqui, porque eu me confundi lá na frente, vocês me perdoem, tá gente, estilo da barra de navegação, olha isso aqui, você pode colocar a sua barra de navegação, que apesar que eu particularmente gosto dos gestos, mas olha só para você ver, cara, você pode alterar isso aqui, ó, quem fazia isso aqui, há muito tempo, tinha um, um módulo do, do, como é que é o negócio, velho, tinha um módulo, antigamente, de um, parecia o Magisk, eu esqueci o nome agora, se eu lembrar, eu vou colocar o nome aí, para você dizer, tinha um módulo, tinha um módulo que você ativava e você podia trocar essas barras de navegação, olha que top, cara, é legal, mas é igual eu falei, eu uso os gestos, né, mas, tá, beleza, para quem gosta, é bem legal, então vamos voltar aqui, e aqui, ó, a gente alterou os temas lá, né, e aqui em Pixel Dust Settings, aqui você tem as personalizações normais da room, tá, então aqui você tem status bar, mostrar controle de brilho, aquelas personalizações aqui, que você sempre vai ter nas rooms, né, vamos voltar, aqui Quick Settings, onde você pode, é, personalizar a barra lá de configurações rápidas, certo, lembrando que, aqui, ó, você pode pegar a porcentagem da bateria, você pode colocar o lado do ícone, e as coisas aqui, elas não trocam automaticamente, tá, elas esperam um tempo, você vê, eu troquei, coloquei segundos no relógio, só apareceu agora, aqui, então ele gasta um tempo para poder, é, processar a escolha que você fez, tá, aqui, navegação, você pode escolher a navegação de sistema, e aqui, escolher os gestos, certo, porque eu particularmente prefiro mais, fora as, os recentes, que você pode ativar os recentes, slim aqui, apesar que não está ativando, deve ser algum bug, certo, power menu, você pode colocar o menu, ativar o menu na tela de bloqueio, que eu não gosto de ativar o menu de energia na tela de bloqueio, menu de reinicialização avançado, que é o Advanced Restart, eu lembro, eu tenho que falar que ela não está totalmente traduzida, apesar que eu acho que, eu acho, que essa é uma room nova, tá, eu não tinha visto dessa room ainda, certo, bom galera, então, ó, ela trocou aqui, eu vou mostrar como é que você faz, para colocar o Super Wallpaper nela, tá, você vai segurar aqui, na tela, vai em estilos e planos de fundo, e aqui, ela tem, pixel dust, aqui, essa, esse, ao paper animado, que eu achei até interessante, ó, e quando você bloqueia a tela, ele fica assim, aí, quando você desbloqueia, faz essa animação, e não, não se mexe mais, tá, só isso, e pronto, acabou, certo, então, eu acredito que, essa animação não deva puxar tanta bateria, certo, bom galera, agora vamos lá para a instalação, ver como é que instala, então, vamos lá, eu vou pegar o menu de reinicialização avançado, lembrando, uma coisa, no outro vídeo, eu não mostrei, mas, na própria Tendlog, dessa room, já fala, qual, tipo, de firmware, que ela vai precisar, tá, então, eu já vou mostrar para vocês aqui, nós vamos reiniciar, para o recover, eu já vou mostrar para vocês aqui, a instalação do firmware, na outra room, eu fiquei devendo a instalação do firmware, vocês me perdoam, tá, eu estou, com a cabeça, meio ruim, nesses dias, mas, é, eu acho que foi válido, que eu coloquei informação lá, é, aqui, eu vou explicar para vocês uma coisa, que eu não expliquei no outro vídeo, esse desenho, é o que eu usei para travar a tela, lá, no smartphone, tá, no sistema, então, se eu vier aqui, tá, primeiramente, eu tenho que escolher, qual é o padrão que está lá, lá está 3x3, tá, esse padrão aqui, certo, então, eu escolho 3x3, e faço o comando, aí, ele vai reiniciar, aqui, já mostrando para você, a memória interna, sem encriptar, sem nada, certinho, bom, se você, simplesmente, excluir, vai aparecer com uma sequência de códigos, que não é a memória interna, tá, vai estar encriptado, mas, eu vou fazer o processo, inteiro, pressupondo, que você está vindo de uma ROM MIUI, como sempre, eu faço, tá, então, primeiramente, nós vamos aqui, em apagar, bom, galera, vamos aqui, em menu, não repare, que mudou a disposição da luz, mudou, porque eu tive que gravar essa parte, de novo, tá, o que que o espertão, que percebeu, no final, depois que ele editou, todo o vídeo, que ele instalou a ROM errada, no final do vídeo, cara, é, meus amigos, é isso que dá, isso é que dá dormir pouco, velho, bom, não esquenta a cabeça, com o cachorro latindo, aí não, então, vamos lá, agora, fazer a instalação correta, nós vamos aqui, em manente partition, dados, formatar dados, e S, vamos apagar tudo, feito isso, vamos voltar, vamos na lixeirinha, apagar, da Alvcache System, fornecedor, dados, e armazenamento interno, vamos apagar tudo, beleza, vamos voltar, vamos vir aqui na pastinha, e vamos procurar a ROM, a minha, no caso, está aqui no cartão SD, eu vou filtrar para o Zipfiles, e vou ver se ela está aqui mesmo, né, que, nossa, velho, bom, eu falei lá, que vai precisar de firmware, tá, então, o que nós vamos fazer, nós vamos pegar o firmware, que está pedindo, vai estar na descrição, certinho, leia a descrição, que vai estar certinho lá, tá, então, vamos pegar aqui, o firmware não pegar, é o 11.0, .6.0, global, então, vamos fazer o flash dele, faz o flash rapidão, vamos voltar, vamos pegar a ROM, pixel dust, dust, pegar ela aqui, vamos adicionar um zip, qual zip nós vamos adicionar, o dos gaps pico, vocês viram que ela tem, a launcher, então, é muito interessante, instalar os gaps pico, tá, para não, fazer, é, não dar conflito, lá, com a, pixel launcher, tá, e também vem muito pouca coisa, então, é bem interessante isso aí, deixa eu instalar aqui, beleza, fez a instalação, o non-wipe de cache, e vamos reiniciar, deixar ele aqui, até, ele ligar, beleza, a ROM ligou aqui, vamos lá, portugueses do Brasil, vamos procurar aqui, já era, vou ter puxado, que eu estou usando chip aqui, tá, mas, beleza, vamos pular tudo aqui, que eu vou fazer bem rápido, aqui, só para mostrar para vocês, como a ROM inicia, tá, vamos bem rapidão aqui, e pronto, tá aí, pixel dust instalada, olha, olha que lindo isso aqui, cara, e aqui, se você tocar aqui, toca para configurações, você vai para as configurações da Launcher, tá, ó, alterar configurações, você vai nas configurações da Launcher, tá vendo, ativar os pontos de notificação aqui, e é isso, jovens, quem gostou, dá o like, inscreve no canal, grande abraço a todos vocês, sigam meu Deus, e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho